Pai, afunda Aleluia Oh, ele está no contorno Aleluia, escute aí Fique tranquilo Nenhum sinal que ele ia sofrer Porém, de repente, algo começou a acontecer Um ativistado somente sobreviver Um plato incendiado Mas eles estavam correndo o perigo Só que Jesus, o grande amigo É escargar tão lindo o amor Todo o amor Quando o vento sobrava E dentro do barco Muita água entrava Pois cada vez Mas o vento sobrava E aí falam de peça Acorda Jesus Quando o descanso era o mestre André se levantou Imediatamente ele ordenou Reprimindo a fome O vento do mar Ai, como a mulher da tua voz Diz assim, ó Cada dia Aquieta-te E o vento se acertou E na mesma hora A pluria cessou Vem o domenço Porque Jesus Porque Jesus Está tudo a ordem Na tua casa Jesus já deu a ordem Só basta uma palavra Jesus já está tudo a ordem Lá no tribunal Jesus já deu a ordem E fez o sobrenatural Vem para a ordem Tudo voltar ao lugar Tudo tem que obedecer O vento tem que parar Aver a paz na tua casa Aver a perturbação Bater em rei Quem é esse que abre o vento O mar me obedece Quem é esse que acaba O vento da fúria do mar 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 Jesus está dando a ordem Na tua casa Jesus está dando a ordem Saudação da alma Jesus está dando a ordem Lá no hospital Jesus já deu a ordem Fez o sobrenatural Quando ele dá a ordem Tudo volta ao lugar Tudo bem que vai descer Tudo bem que vai descer A ver a voz da pobreza Porque a voz da pobreza Já bateu e desviou A ver esse que há Deus Que o mar me obedece Quem é que é esse Que o mar me obedece Que o mar me obedece É Jesus, né? É Jesus, né? É Jesus que está lá Como poderá lutar Pode estar em céu Na hora em pé Mas o teu barco Não vai afinar Pois quem está Me acabando Me acabando Em Jeová Pode balançar Cala e pra cá Mas o teu barco Não vai afinar Pois quem está Me acabando Em Jeová Em Jeová Você é chato E o meu barco Em Jeová É Ele Ele vai agarrar É 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 Ele vai agarrar